Bem, como sabemos, nem tudo é de primeira, então deu algumas diferenças, eu estou desmontando aqui para levar para o mestre Neildo de novo fazer mais uns ajustes, vamos ver. Então, estava tudo no lugar, aí tivemos que tirar porque ficou desalinhado, né, lá, aí tivemos que trazer para cá para fazer nova furação e agora vamos montar lá. O Neildo está pegado aqui e agora vai, agora vamos lá, de novo montar, vamos ver o que vai dar. Bem, como vocês acompanharam, né, fiz esse carrinho e pensando aqui, por falta de opção no que fazer, coloquei um motor elétrico direct drive aqui e comecei a mexer aqui, enquanto Neildo trabalhava na redução do outro carrinho. Aconteceu uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo, porque pifou o ESC, né, todo mundo sabe que pifou isso aqui e na mesma semana queimou esse aqui, eu recebi do comandante Eduardo Locatelli lá de Balneário Camboriú em Santa Catarina, né, que ele me enviou um ESC novo. É, que ele tinha usado, deu problema, ele mandou para a China, retornou, ele não quis mexer mais, então ele praticamente chegou zero aqui para mim. E num preço irrisório, né, é praticamente um presente. Então, quero fazer esse agradecimento especial a ele, por poder continuar aqui, né. Então, agora nós vamos lá para aquele que voltou do Zaneildo hoje. Vamos trabalhar nele. E aí falando um pouco sobre esse projeto o meu segundo voo já foi com redução só que eu enfrentei diversos problemas de alinhamento de derrapagem agora quando o mestre Zé Neildo resolveu fazer esse modelo com correia dentada é o que nós estamos tendo um pouco mais de esperança para fazer funcionar vamos ver vamos montar hoje daqui a pouco vai escurecer não vai dar tempo de fazer hoje mas eu continuo no próximo vídeo para a gente ver como é que vai ser o andamento e os testes finais desse projeto o e aí o e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ligar, né? E começar os testes da parte elétrica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.